O Brasil tem o segundo maior número de donos de jatinhos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E esse mercado está em ascensão no país, especialmente com compartilhamento de cotas. Quem não sonha em ter um desses? Explorar o céu, atravessar longas distâncias em pouco tempo, poder estar em vários lugares no mesmo dia. E tudo isso com todo luxo e conforto, sem precisar encarar check-ins ou aguardar horários de embarque. A aviação executiva cresce a cada dia. Só nos quatro primeiros meses do ano, o número de jatos executivos no país teve alta de 8,7%, segundo dados da ABAG, a Associação Brasileira de Aviação Geral. E a tendência, segundo especialistas, é de avanço ainda mais significativo nos próximos meses. Você teve no Brasil, nesses últimos anos, uma quantidade de IPOs, que são empresas abrindo seu capital na Bolsa, e os acionistas originais colocando uma quantidade grande de dinheiro no Bolso, ou de fusões e aquisições de empresas, que movimentou muito o mercado de capitais e gerou muito valor, né? Gerou riqueza, riqueza essa que é capaz de consumir serviços de aviação privada. O Rogério Andrade é CEO de uma empresa líder no segmento de compartilhamento de aeronaves executivas, uma modalidade que tem facilitado a aquisição de aviões particulares por meio de cotas. Mas, segundo ele, a vantagem não está só no preço, bem mais acessível. Um avião de 20 milhões de reais com 10 cotistas, por exemplo, sai em torno de 2 milhões para cada um. E não pense você que isso quer dizer que os proprietários terão pouca disponibilidade da aeronave por causa da divisão. A gente garante que sempre que o nosso cotista pede uma aeronave, vai ter uma aeronave disponível para ele. Seja aquela específica que ele compartilha, uma do mesmo modelo que pertence à frota, ou eventualmente até uma de um modelo superior ao custo operacional da dele. Então, ou seja, a gente dá 100% de disponibilidade em todas as solicitações de voo. Coisa que alguém que tem o próprio avião ou o próprio helicóptero não consegue, porque, obviamente, a aeronave passa um período do ano na oficina fazendo manutenção. Fora que a empresa administradora fica responsável por toda a logística. Toda a parte chata do ter uma aeronave fica por nossa conta. Somos nós que cuidamos dos tripulantes, da manutenção, da logística, da relação com a ANAC, da contratação do seguro e todos os outros serviços que fazem parte do ter ou voar uma aeronave. O nosso cliente fica só com a parte boa. E é claro que os custos mensais de tudo isso também são divididos. Mas para quem quer uma aeronave para chamar de só sua, são várias as possibilidades. O Jato Leve Fênon 300, da Embraer, é o modelo mais vendido da categoria nos últimos 10 anos em todo o mundo. E a procura por um desses tem crescido aqui no Brasil. E, além dele, tem inúmeras outras possibilidades chegando ao mercado, como esta aqui, que prioriza a segurança. A segurança é um dos principais critérios no momento da compra de um avião. E o Jet Vision da Cirrus traz este ano uma novidade que impressiona. No caso de algum problema com o piloto, a aeronave faz um pouso de emergência sozinha, sem interferência humana. Basta que qualquer passageiro aqui dentro acione um botão, que fica bem aqui em cima, no teto. É um avião totalmente diferente dos outros. Nós iniciamos um novo nicho no mercado. É o primeiro jato executivo com uma só turbina. Enquanto todos os outros têm dois ou mais, nós temos uma só. E para compensar essa segunda turbina, nós temos o quê? Um paraquedas balístico, tá? Que, porventura, houver uma emergência, você pode acionar esse paraquedas que vai trazer a aeronave toda de volta para a Terra. O Vision Jet foi exposto na Labasse, a maior feira de aviação executiva da América Latina, que apresenta aeronaves e soluções tecnológicas para o mercado de aviação executiva, como este motor, que será usado em futuros aviões e helicópteros elétricos. O motor da Magnex, ele já está desenvolvido, ele já voou, já voa com algumas aeronaves. E o grande desafio da eletrificação hoje são as baterias. Então, a gente hoje, com essa tecnologia, a gente tem autonomia para 30 minutos, mais ou menos, de voo. Mas a gente está, junto com eles, trabalhando para conseguir uma hora, uma hora e meia de autonomia. Isso vai acontecer quando? Existe uma previsão? Olha, a indústria toda de eletrificação trabalha com um deadline, um prazo assim, estimado de 2025 a 2026. É a mesma previsão de entrega deste helicóptero elétrico. A Embraer está desenvolvendo todo um ecossistema para esse veículo virar autônomo. Então, a gente vai começar inicialmente com o piloto e depois, no futuro, ele vai voar sem os pilotos. Um futuro que já começa a bater a porta e que deverá gerar uma economia significativa ao passageiro. A eletrificação, ela consegue reduzir em 40, 50% os custos operacionais. Mas enquanto o usuário aguarda essa solução, que ainda leva 4 anos para ser concretizada, a Flaper apresentou na feira outra proposta, que já começa a chamar a atenção de quem busca por um serviço de aviação mais em conta. A gente lançou o Flaper Pool. O Flaper Pool, você freta o seu avião exclusivamente, naquele dia, naquele horário que é o melhor para você. E se você não usar todos os assentos, você pode colocar os assentos disponíveis à venda. Com isso, você consegue reduzir o seu custo. As possibilidades estão aí, sempre mais acessíveis. E permitindo que o sonho de muitos chegue cada vez mais perto.